Oi gente, olha eu aqui de novo com mais uma receita Essa receita é um bolo bombom Que eu fiz meio que uma adaptação Ele é feito com morango, brigadeiro branco e ganache É só você continuar assistindo esse vídeo pra saber como reproduzir em casa Então vamos a receita E ah, lembrando primeiro que eu já vou me esquecendo Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal Pra ficar por dentro de todos os bolos e todas as receitas Que eu vou liberando aqui no canal Tá ok? E lembrando também que os ingredientes estão todos aqui na descrição do vídeo Ativa o sininho gente, pra quando eu liberar um vídeo O YouTube tentar né, avisa pra vocês E também curte o vídeo e comenta aqui o que você achou dessa receita Um bolo bombom adaptado, né? Eu estava muito com a vontade de fazer o bolo Aí eu pensei, meu Deus Vou inventar o que eu tenho aqui Peguei morango, peguei os ingredientes pra fazer o chocolate branco Então fica aí com a receita super bacana desse bolo bombom Então vamos lá gente Pra começar, a gente vai cortar no meio do bolo E se você quiser saber como eu fiz a massa do bolo Já tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link da massa, da minha massa amanteigada Se vocês quiserem, é só ir lá e clicar no link E com a ajuda de uma colher A gente vai com cuidado gente Para não chegar a furar o fundo Porque se furar o fundo É trágico, né? Fica um pouco ruim Nisso com a ajuda de uma colher A gente vai tirando todo o excesso do bolo Do meio do bolo E lembrando gente Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha E ativa o sininho de notificações Pra ficar por dentro de todas as novidades do canal Gente, eu fiz essa ganache aqui Uma ganache simples, né? De chocolate Meio amargo com creme de leite Simples Que depois eu vou estar ensinando a vocês Como fazer ganache com água Com creme de leite Também estou usando aqui um morango Para deixar com aquele gostinho de morango Gente, esse bolo foi sensação, viu? Tô botando também uma camada de brigadeiro branco Que também em breve vai estar receita Do meu brigadeiro branco Que eu faço para os recheios dos meus bolos Tô botando também uma camada de brigadeiro branco Que eu faço para os recheios dos meus bolos Que eu faço para os recheios dos meus bolos Que eu faço para os recheios dos meus bolos E a gente vai fazendo todo esse processo Quanto mais tiver e couber recheios Você vai botando Bota uma camada de chocolate Bota a camada de brigadeiro Brigadeiro branco Morango E aí vai fazendo a sua gostosura aí E gente, fechamos o nosso bolo Nosso bolo bombom super delicioso A minha capinha se quebrou Mas não tem problema Porque logo em seguida a gente vai botar O resto da nossa ganache Para cobrir o bolo E aí E aí E aí E aí E vamos finalizar com confeitos Eu estou usando confeitos coloridos Mas você pode estar usando granulado Raspa de chocolate O que você mais gostar Ou então decorar com morangos É porque eu não quero mais morango E esse gente foi o resultado Desse bolo bumbum super maravilhoso Que eu fiz Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E aí minha gente, diz aí o que você já sabe dessa receita Não é simples e prático? Tô esperando todos vocês reproduzirem Essa belezura aí na casa de vocês Postarem no Instagram E me marcar aqui Arroba Felipe Liba Underline Lip E eu vou curtir e comentar todos Tá gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau